Tem uma juventude chegando nos partidos de esquerda. É muito bom você sentir que essa luta não é em vão, que essa luta continua e vai continuar. E não é um sonho, um devaneio. É uma coisa muito concreta. Você tem que lutar contra a polícia do Alckmin. Você tem que lutar contra a falta d'água. Você tem que lutar contra a alta das tarifas. Você tem que lutar contra a injustiça. Obrigado.